Olá galera do canal, estamos aqui mais uma vez, quero mostrar essa bela horta aqui, aproveitar essa quarentena aí, vocês que tem um espacinho pequenininho aí, aproveitar e estar fazendo a horta aí na casa de vocês, esse pedacinho aqui é pequeno, e deu para plantar muitas coisas, vou mostrar detalhadamente para vocês aqui cada um, aqui o canteiro de alface, que já está no pão para o consumo, certo, e aqui outros que plantar depois, quando eles acabarem aqui está no pão, entendeu, você tem que estar fazendo isso, plantando intercalado, intercalado não, é para os 15 dias a diferença do outro, quando um acabar o outro está chegando, entendeu, aqui couve, muita couve, está vendo, excelente, fazer salada também, aqui já tem um monte de esterco de curral, que já fica aqui né, para ir curtindo, e já vai colocando nas plantas, olha só ali o tomateiro, que está plantado ao redor de toda a tela, olha como é bonita, olha só, produzindo, está uma maravilha, tem um espaço pequeno, e tem muito, para plantar muitas coisas, aqui as mudinhas de alface, que depois vai ser mudada também, aqui é a mangueira que vem lá da, da pia, cai aqui dentro desse tambor, né, que tem um regador que pega e vai molhando, entendeu, isso aqui é brócolis, olha, parece couve, as folhas, é brócolis, aqui já tem um brócolis mais velho, tá vendo, tem que plantar assim, aos poucos, planta um pouco, agora, 15 dias, 15 dias, 15 dias, planta outros, para não chegar tudo de uma vez e ficar sem, né, aqui, esses aqui já estão passando da hora de consumir, né, está dando até flor também, essas flores aqui, vocês podem aproveitar, para o ano seguinte, guardar, né, colher a semente, né, que vai sair daqui, e guardar para estar, vocês mesmo, tendo suas sementes em casa, aqui, e cenoura, aqui tinha um cantê de cenoura, grande, ó, já foi consumido todos, aí, plantamos outro aqui, está bem pequenininho ainda, bem pequenininho, aqui, rúcula, excelente para a saúde, né, a gente gosta muito, é, uma beleza também, aqui, aqui, salsa, um cantê de salsa, bonito também, ó, maravilha, aqui, alho, e alho, e alho, está aí, como disse, caro para o pananá, né, aqui na minha região, chegou a estar mais de 30 reais o quilo, ó, só, aqui já está quase bom para colher, tem que ver que as folhas já estão amarelando, né, começando a secar, quase bom para colher, é isso aí, ó, espaço pequeno, né, que isso aqui tudo é pasto, ó, pegado, aí tirou esse pedacinho aqui, já está fazendo a horta, mais uma vez falando isso, vocês estão quarentena aí, ó, em casa, se bem que já está, é, tem gente que ainda está de quarentena, né, as atividades estão paradas, vamos aproveitar aí, gente, aproveita um pedacinho qualquer aí em casa, e começa a plantar, aqui, ó, nem que seja em pneu, vaso, tudo aqui sai, pneu, vaso, importante é ter, né, começar, aqui o pimentão, ó, já está começando a produzir, ó, que maravilha, as florzinhas, ó, ó, isso aqui já tem um pimentãozinho grande, ó, que maravilha, tá vendo, e aqui repolho, ó, já tirou vários, aqui, ó, isso aqui tudo era repolho, ó, aqui é uma espécie pequena, é pé novo, aqui tinha vários, eu gosto, isso aqui velho, já colheu, agora plantou outros, olha aqui, que maravilha essa cabeça, tá vendo, isso aí, no Brasil só tem terra boa, quem planta, colhe, claro, não é só plantar e largar, gente, plantar e cultivar, né, cultivar, cada dia regando, né, cuidando, dando carinho, planta precisa de carinho também, gente, entendeu, cuidados, é igual um bebê, igual uma criança, né, plantar e largar lá, não, entendeu, pra você ter essas colhetas aqui, essa produção tem trabalho, é claro, mas é uma coisa gratificante, isso aqui é uma terapia, vocês fizerem em suas casas, vocês que não mexem, às vezes, não tem uma terrinha aí, não mexe, tá o sábado, você vê, vocês vão ter diminuído despesa, não vai precisar comprar verduras, e vai ser uma terapia no seu dia a dia ainda, todo dia de manhã, né, levanta, molha, né, uma vez no dia, tá bom, de manhã, quando chover, nem precisa, é isso aí, que maravilha, corta em casa, aproveita aí o pedacinho de terra que vocês tem, e vamos plantar, minha gente, tem uma coisa que eu mostrei aqui, deve ter ficado, aqui tem muita coisa, cebolinha, cebolinha, vocês podem ver aqui, isso aqui, já deu, tá dando semente, já é o coentro, tempero muito bom também, e é isso aí, até a próxima, deixa o like aí, vão se inscrevendo, que vem mais vídeo legal por aí, abraço, obrigado e tchau! Tchau!